Fala aí pessoal, beleza? Passando aqui no comecinho do vídeo pra dizer que demorei bastante tempo pra editar a live de sábado, porque foi uma live de 9 horas e 20 minutos. Foi uma live bem grande. Demandou bastante tempo e ficou mais ou menos com 5 cortes, 5 pedaços. Esse sexto pedaço aqui é apenas um backup, se der algum problema, mas a live ficou com um corte de 5 pedaços. Teve momentos muito, muito bons e realmente espero que vocês gostem desses cortes que eu fiz. E é isso. Valeu. Beleza. Não sentem. A gente já foi, de dentro já foi, eu não. Vem aqui meus downloads. Vem aqui meus downloads. Vem aqui de novo. Vem aqui pessoas. Pera aí, pera aí, pera aí, vamo aqui pra cá agora, afiações, afiações. Fiz aqui afiações. Vem aqui pra cá. Retou pessoas. Retou. Retou. Tô chegado. Tô chegando. Cheguei. Eu tô aqui. As câmeras, procurar os presuntes. Presuntes. Tem que tá acontecendo aqui. Ninguém morreu. Vermelho para de me seguir. Iiiiii, rapaz. Iiiiii, 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 rapaz. Calma, gente! Calma, gente! Se você morrer! Verdade, tem esse problema também, né? Tá xingando, né, 011? Toma teu kiki aí, vai! Não pode xingar! Já apertei aquele botão de pico. Ué, o barro caiu? Deve ter caído. E eu xinguei por acaso? Xingou. Você xingou sem ter ouvido. Viu? Aí vi, me xingou do frio do fruto. Não, falou... Pois é. Vai ser o barro do frio do fruto. É tu. Fui tracado. Fui tracado da enfermaria! Fui tracado da enfermaria! Ah! Eu tô ruim! Eu tô nos pés e pés! Vou fazer aqui o negócio aqui. Eu tô sozinho. Vamo aqui! Vamo aqui! A porta se abriu! E o rompe todo o Cum? puedas escrever even se ligae o figurado da enfermaria! Pegada! Bom,oeira maniekou! O rock fazua que é o R defermaria! Coach explora! Secador savado! Safado! Ceu safado! Ceu safado! Vamos pra cá! Ceu deixou presuntoStu lá no34r né? Safado. O que que é safado cara? Quem. Quem foi? Que te matou? Du? Salve! Salve Ryan! Salve Ryan! Nas câmeras! Ninguém perto! Alguém perto! Ninguém perto! Ninguém viu nada! Falei Ciano! Escrevei Ciano! 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 Você xingou! Não! Falei Ciano! O vermelho era guarda-cocha do Ciano! E o vermelho morreu! Só pode ser ele! Falei que era o Ciano porque eu era guarda-cocha do Ciano! O vermelho morreu! E aí? Ryan! Foi isso que eu falei! Foi isso! Aqui eu falei em inglês, né? O nome em inglês é Ryan, mas eu sei que é em português que é Ian! Mas não deu tempo de voltar! Ah, pera que droga! Tava olhando o chat! Ryan! Eu sei que é Ryan! Fala em inglês é Ryan! Eu tô indo! Que horas acaba? Faltando quanto tempo pra acabar lá? Que horas acaba? Faltando quanto tempo pra acabar lá? Que horas acaba? Fala em inglês! Eita! Não dá para saber, o Rosa tá fazendo IH! FOI TRACADO AQUI! Fui TRACADO! Ainda bem que eu estou com inocente Então só a garra lasca! Socorro, socorro! Socorro, tururum! 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 Ih, rapaz! É quem? Quem é? Quem é o badido? O corpo não é elétrico. Quem entrou na tubulação? Não vi quem era. Ah, não vi quem era. Rosa inocente. Eu também. Fiz a mostra. A barrinha subiu. A barrinha subiu. Fiz a mostra. A barrinha subiu. É o que eu já fiz a minha animação. Eu fiz o lixo. Se não me engano eu fiz o lixo. Na frente... O roxo. Só que o roxo morreu já. Eu vou dar meu skip que eu ganho mais. Eu vou dar meu skip que eu ganho é muito mais. Não sei. Aquela coisa né. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Galera passa no meu canal. Todinho games. Aí ó. E aí ó. E aí ó. E aí ó. E aí ó. Pessoas. Pessoas. Ih. Agora aqui. Agora aqui. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Sai. Sai de perto de mim. Cadê isso? Cadê? 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 Pessoas de foto. Fiquei trocado ali. Tá difícil agora. Agora tá difícil. Preto por quê? Calma. 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 Preto por quê? Calma. Por quê? Calma. Por quê? Ah. Tá. Então tá bem ó. Se não for preto. Vai ser branco. Se não for preto. Vai ser branco. Ponto. Se não for preto. Vai ser branco. Simples assim. É simples de resolver. Preto. Pronto. Tô tendo preto. Tá certo. É. Eu tenho só um vídeo. Daí eu gravando meus primos comendo limão. Hehehehehe. Ai ai ai. E era ó. E agora? E agora? E agora? Bravo. Por quê? Por quê? Digo o motivo. Boiei. Tô boiando. Fala o nick do preto. Espera aí. LM. Tudo bem. Era preto? Era? Era o preto. Não. Porque as vezes o nick do cara era. Podia ser né. LM não. Aí a pessoa ler e se não era. Entendeu? Pode ser também. Pode ser. Tem essa possibilidade. Já. O berg. O berg. O berg tem mania de colocar o nick dele de berg não. Entendeu? É aquela coisa. É aquela coisa. É aquela coisa. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Isso aqui é oxigênio. Oxigênio pessoas. Aqui um de cima. 05. 1. 03. O que eu fiz aqui pessoas? Passam aí. Foi tracado. Foi tracado. Bota na cafeteria. Fechou-se. Vai morrer? Tente-se. Deixa eu ver aqui. O solange também está fechado. AAAAHHHHHHH Estou fechado. Cadê o defunto? Cadê o defunto? Não tem defunto aqui não? O cara do defunto que eu já fiz minhas... Todas as minhas testes. Inclui na barrinha. Eu sou na center. A... Amarelo, viu? Foi? Amarelo que viu. Amarelo que viu. Suspeito, suspeito. Viu? Tô trancado dentro da segurança A porta se fechou Eu tô sozinho, né? Pelo menos Eu tô sozinho, pelo menos Ninguém nas câmeras Ninguém nas câmeras Ah, rapaz Suspeito, suspeitinho Muito suspeitinho Deu um defunto aqui, deu um defunto ali Cheguei nas câmeras agora Calma, calma Cadê a música, cadê a música? Ah, a música tá tocando ainda Então tá bom Eu vi o branco perseguindo o azul, hein? O branco perseguindo o azul Suspeito, viu, branco? Eu acabei minhas testes A amarela tá aqui na nave gueixo Procurando defunto aqui Tô procurando defunto Eu vou mutar, eu vou Procurando defunto aqui Procurando Vamos lá, procurar, procurar, procurar Cadê o defunto? Cadê os defuntos? Só se vai fraco Mata, meu amigo Azul Azul É muito bandido Matou na minha frente Eu vi Na ADM Matou e reportou Matou e reportou Eu vi, filho Eu vi Matou e reportou Eu vi Você matou Você matou Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi, filho Foi você Eu vi Foi você Admita Admita Foi você Foi você, filho Foi você Foi você Eu vi 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 rapaz o amor é lindro o amor é lindro mas ele é de brilho lembra de mim né lembro mas já mas já esse xxx ele caiu ninguém morreu não lembro do nada usando uma lembro lembro sim tá louco lembro sim tu apertou pra isso não foi a rosa que apertou marrom marrom porquê marrom porquê marrom confia e aí também tá em xixi tá em xixi tá vou fazer o seguinte marrom o primeiro se não for vai ser rosa para resolver esse problema nem bem fácil de resolver se não é marrom vai ser o rosa vai é e pois é amanhã você vai fazer live é acho que não amanhã vou descansar na segunda-feira eu costumo fazer live né mas amanhã 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 tem certeza que o rosa vai quitar é vai quitar com certeza amanhã vai sair a resumo da live de sexta-feira eu vou soltar é o resumo amanhã o primeiro vídeo vai sair às 11 horas e o segundo vídeo vai sair às três horas a verdade é o resumo da live sexta-feira como fez aqui manda um beijo pro todinho olha aí ó todinho todinho tá falando contigo vai lá vai lá vai lá vai vai perder vai perder o rosa rosa e para que o cara isso é o rapaz ó ó aqui ó vou até botar na live ó ó aí ó é o amor a você ficou a sua O negócio de décadas passear É muito lindo esse negócio aqui É louco Que isso? Só sabe Eu sou a filha do meu bem Olha a live Amém Samuel Gomes Não, Samuel Games Oi, sou um novo amigo Sou um novo amigo Vai lá no meu Depois, não entendi, desculpa Reator, reator, gente Reator Ai, vai Tô fazendo aqui Eu ganhei De novo A cara do Tom A cara do Tom Só vou dar uma chata Não, o Lucas ficou calado Não, o Lucas Tchau 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 Tchau